A questão hoje, o que a gente tem que levar em consideração é que a população rural não tem acesso a serviço de telecomunicações, não é só banda larga, eles não tem voz, é o serviço mais básico e a gente está levando isso para essa população. Mas não dá para chegar pelo menos no PNBL, para ficar pela mesma coisa? Essa é uma questão que a gente está trabalhando com o edital. Não adianta nada a gente colocar um mega, dois megas, três megas e dá deserta a licitação. Quando você está licitando um meio público como isso, o órgão público tem que trabalhar com a viabilidade do leilão. A gente não pode trabalhar com velocidade de cinco megas, lógico que todo mundo aqui queria que fosse mais cinco megas, dez megas. Isso exigiria um nível de investimento tal que viabilizaria o próprio leilão e ao invés de beneficiar a população iria prejudicar porque eles ficariam sem o serviço. Desculpa, Zerone, mas sendo a licitação de um bem escasso público, não é a Anatel que tem que fixar esses parâmetros e dar uma forçada no mercado ao invés de simplesmente considerar como princípio a viabilidade econômica do negócio deles? Isso não é viabilidade econômica, é viabilidade da venda, do leilão. É viabilidade do leilão. Eu não posso modelar um leilão de forma que nas minhas premissas indiquem que o leilão vai dar deserto. Isso não passa nem no TCU. Não, a minha pergunta é o seguinte. Se o leilão com parâmetro mínimo estabelecido no Plano Nacional de Banda Larga dará deserto, talvez a questão seja outra. Ou seja, se é viável vender nessa faixa. Mas a questão é simples. Hoje a população não tem acesso. Eu estou dando acesso à população. A grande questão é qual é o nível do acesso a essa banda larga. Qual a qualidade da banda larga. A banda larga eles vão ter. Agora, qual é a qualidade disso? Se eu levar uma modelagem para o TCU e que a gente vai ter que levar, a gente vai ter que explicar o leilão para o TCU e a gente vai ter que explicar a viabilidade do leilão para o TCU. Se eu levar um leilão que dá VPL negativo de 3 milhões, o TCU vai falar que está tudo errado. Você não pode modelar um edital que tem um VPL negativo de 3 milhões, porque vai dar deserto. Agora, nessa questão, ele não aprova.